O governo federal quer incentivar os municípios brasileiros a acolher venezuelanos. Essa nova fase da operação acolhida prevê a criação de um fundo para receber doações. Foram assinados dois acordos para fortalecer a operação acolhida. Um deles incentiva os municípios brasileiros a receberem venezuelanos. Esses imigrantes deixam Roraima, porta de entrada do país, e seguem para outras cidades com apoio do governo federal com um projeto de interiorização. De abril do ano passado, quando começou o processo, até agosto, já foram interiorizadas mais de 14 mil pessoas para mais de 250 cidades brasileiras. A operação presta assistência aos refugiados, com concessão de refúgios, emissão de CPFs e atendimento médico. Quando esse venezuelano, venezuelana, quando esse cidadão chega, ele chega sem nada. E quando ele parte de Pacaraima já para Boa Vista, para um abrigamento ou para trânsito, ele já está totalmente regularizado. Outro acordo foi assinado entre o governo federal e a Fundação Banco do Brasil e prevê a criação de um fundo privado para o recebimento de doações para a operação acolhida. Cabe a todos nós fazer mais do que a sua parte, para zelar aquilo que você não pode usufruir sozinho, só pode usufruir em grupo, que é a liberdade, que é a paz, que é a esperança, que é ter o prazer de chegar em casa e encontrar esposa, esposos e filhos e levar a vida de paz naquele ambiente. Segundo a Polícia Federal, desde 2017, mais de 480 mil venezuelanos entraram no Brasil. 280 mil deixaram o país e 200 mil ficaram aqui em busca de melhores condições de vida. Para quem deixou os filhos para trás para buscar uma vida nova no país, a ajuda recebida no Brasil é fundamental. Olhar para a nação venezuelana, como o Brasil está fazendo, é uma atitude que vem do coração. Obrigado. Obrigado. O que é isso?